E ouvindo especialistas nesse fim de semana inteiro, é difícil imaginar que essa solução de dois estados exista, né? Vários especialistas que ouviram fontes do governo de Israel, ninguém mais trabalha com essa possibilidade de dois estados. E aí fica uma pergunta que nossos especialistas vão responder aqui nesse dia, Vivian. Se eles não trabalham mais com a possibilidade de um estado palestino, qual é a outra possibilidade? É dos palestinos viverem uma vida de servidão, como vivem hoje aos israelenses nesses territórios, da Cisjordânia e da faixa de Gaza, é viver como não-cidadão, né? O nosso especialista que a Elua Villela ouviu agora no começo do programa, né? Eu não recordo o nome dele, a gente vai falar já já. Ele disse que os palestinos não são sub-cidadãos, eles não são cidadãos de segunda classe, eles não são cidadãos, não têm direitos civis, né? Não podem votar. A vida na faixa de Gaza é uma vida num presídio a céu aberto, as pessoas não têm liberdade para sair. Um jovem de 15 anos, por exemplo, que nasceu na faixa de Gaza, não pôde sair da faixa de Gaza na sua vida inteira, não tem como sair do território, né? Então isso é muito grave, fica agora essa questão que a gente vai responder com os nossos especialistas, tanto aqui no N1 quanto no N2, nos outros programas que a gente vai ter hoje durante o dia inteiro e nos próximos dias, é que solução é essa? Que solução Israel busca? É o extermínio total do povo palestino? É um genocídio palestino, como já vem acontecendo nos últimos 70 anos? Essa é a pergunta que fica, porque aparentemente essa solução de dois estados, que era a solução que o Rodrigo, com o mapa do histórico que a gente tem nos últimos 70 anos, trouxe para a gente, que era a solução que a ONU tinha previsto, não vai sair do papel, não vai acontecer. Resta a gente saber, conversando com os especialistas, vivem é que solução será essa para que o povo palestino tenha o mínimo de dignidade e não seja massacrado como vem sendo. Resta a gente saber, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer.